Para Rafa, Rafa tem um adversário à sua frente, vai combinando agora com outro, a dar para trás, a bola vai para o Nelson Semedo, a deixar depois ali, em Gonçalo Gadas, atenção Rafa, pode criar ali perigo, atenção, André Almeida, pode marcar o Benfica, vai fazer a assistência, o remate, golo! Sérvia e golo! Foi à terceira, André Almeida fez a assistência, o remate, a um corte e a... O golo marcado por Sérvia e golo! GOL! É do Benfica! Franco Sérvia! A entrada da pequena área só teve que aproveitar e a marcar o primeiro do Benfica na Taça da Liga! Uma jogada de ataque do Benfica, bola para a esquerda para André Almeida, a tentar fazer o primeiro remate, não surtir efeito, depois uma recarga de um jogador do Benfica, que foi salva sobre a linha de golo por Miguel Vieira, pelo central do Passos de Ferreira, a bola a sobrar para Franco Sérvia, que com o pé canhoto a fuzilar as redes do Passos de Ferreira, está inaugurado o marcador aqui no Estádio da Luz, onde estamos com 40 minutos da primeira parte. Cinco minutos a separar-nos do intervalo, inaugurado o marcador no Estádio da Luz, em Lisboa, toma nota, a Benfica 1 marcou o Sérvia, Passos de Ferreira, 0! Liga o clube do seu coração, ligue a antena 1! Lígia de Ligal foi à bomba este gol! Lígia de Luz, em Lisboa,